A lembrança do torcedor alvinegro não é das melhores. O último jogo entre Figueirense e Juventus foi em julho do ano passado. Pelas quartas de final do catarinense, o moleque travesso goleou o Figueira por 4 a 1 no Orlando Scarpelli. E eliminou o alvinegro do estadual. Na época, Jorginho era o técnico do time de Jaraguá do Sul. Sabemos o quanto é difícil jogar lá em Jaraguá do Sul, mas estamos preparados. O meia Marlon sabe tão bem porque já vestiu a camisa do moleque travesso. E inclusive foi autor de um dos gols naquela goleada. Além dele, o zagueiro Felipe Gregório e o meia Denner também atuavam pelos Juventus. Mas agora, os quatro defendem as cores do furacão. E buscam reencontrar o caminho da vitória. Já que o alvinegro não vence a duas rodadas. Hoje, o Figueira é o décimo colocado e está fora da zona de classificação. A gente está buscando primeiramente a nossa classificação. O técnico Jorginho não terá o volante Patrick, que vai passar por cirurgia no joelho. E Alê Santos vetado com inchaço no pé direito. Mas conta com o retorno do volante Fabrício. Já pelo lado dos donos da casa, o Juventus também quer voltar a vencer. Já que perdeu na última rodada para a Chapecoense. E conta com o 100% de aproveitamento que tem em casa. São dois jogos e duas vitórias. O Juventus hoje é o oitavo colocado. E além disso, será a estreia do técnico Pingo em Jaraguá do Sul. O jogo está muito difícil contra uma grande equipe, a Figueirense. Mas eu tenho a plena intenção de que a equipe já vai estar bem melhor.